Quando a gente senta aqui, vem fazer análise, vem dar opinião, no final das contas a gente está optando por um caminho perigoso. Eu não sei se você como público, você se atenta a isso. Porque quando eu chego e falo que o Filipinho é uma versão melhorada do Eric, quando eu chego e falo que o Filipinho vai dominar o meio campo do Atlético, é uma análise perigosa. Um jogador que acabou de chegar, muito novo, vindo de uma Série B, nível de competitividade diferente. Só que, primeiro, eu estudei o jogador, eu li de muita gente que entende muito de futebol, e se teve algo que me cativou no Filipinho antes da estreia, foi a maneira como ele falou em relação à oportunidade de representar o Atlético. Ali eu vi brilho no olho, ali eu vi tesão, ali eu vi uma vontade de querer estar vestindo a camisa do Atlético e valorizando a oportunidade de estar vestindo a camisa do Atlético. Eu vou até citar outro jogador, no vídeo que é sobre o Filipinho, que acabou atuando muito perto ali dele, e hoje dá pra ver uma certa dualidade, né? Porque teve um vídeo que viralizou há algum tempo, do Eric, quando jogava pelo PSTC ainda, valorizando, mandando um vídeo pro pai, falando sobre a oportunidade de jogar na Arena da Baixada, não é nem pelo Atlético, na Arena da Baixada. O tempo se passou, se destacou no Operário, chegou no Atlético, campeão de Copa do Brasil, campeão de solo americana, um cara muito importante nesse momento tão vencedor do Atlético, finalista de Libertadores. E hoje a gente vê o Eric e a gente não reconhece aquele jogador que daria tudo pra estar vestindo uma camisa tão pesada quanto o do Atlético. Hoje a gente vê um Eric pouco comprometido, pouco participativo. Não vou dizer que tá fazendo corpo mole, que eu não tenho como afirmar isso. Mas um Eric com uma postura muito diferente do que a gente acredita ser a postura ideal. E quando a gente vê um Filipinho chegando no time, competindo, disputando, roubando bola, antecipando, jogando futebol, porque a atuação do Filipinho em muitos momentos foi passando, foi infiltrando, foi criando oportunidade. Como ele tabelou com o Canóbio, chegou no fundo cruzando pro Zapeli, o Zapeli quase fez o gol. Você entende que o brilho que de alguma forma a gente não enxerga mais no Eric, a gente acaba enxergando esse brilho no Filipinho. E foi uma estreia em um jogo muito ruim do Atlético. Foi uma estreia em um jogo pobre, taticamente, tecnicamente do Atlético, mas foi um jogo onde ele brilhou muito. O torcedor do Atlético que foi pra Arena da Baixada com certeza saiu chateado com o time. Mas o torcedor que foi pra Arena da Baixada se sentiu muito feliz de ver um potencial talento surgindo numa posição de alguma forma carente pro Atlético. E esse potencial talento é de um jogador que joga numa posição muito vital. O jogo do Atlético, eu acho que ele só não foi pior, principalmente no primeiro tempo, onde eu acho que a gente teve até um pouco mais controle das ações por causa do Filipinho. Se você ver, o nível de interação Eric com o Edio pelo lado de direito era um horror. Canóbio e Filipinho, muito acontecia pelo jogo do Filipinho, que desarmava com tranquilidade, chamava o Canóbio pra jogar, chamava os apelos pra jogar. Isso foi fazendo a gente ter um lado esquerdo mais forte, um lado esquerdo que pressionava melhor, um lado esquerdo que recuperava mais bolas, e um lado esquerdo que tava sempre um pouco mais pronto pra jogar. E o Filipinho era esse cara, do gatilho de pressão, mas também do passe, do jogo de cabeça levantada, da inversão de bola. Então quando eu falei pra vocês, antes do jogo, que o Filipinho era muito mais que um desarmador, era exatamente por isso, por acreditar o tanto que ele pode oferecer. Detalhe, foi um jogo onde o impacto dele poderia ser muito melhor se a gente tivesse uma partida melhor do Eric, do Fernandinho, do Zapeli, do Cristian. Aí sim, eu acho que a gente ia entender como esse Atlético vai naturalmente ter o Filipinho como uma peça única ali no meio campo, como uma peça fundamental, como uma peça de destaque. Eu acho que esse é o ponto mais legal da gente falar. A gente tá falando de um jogador que só fez um jogo, mas a projeção dele é muito acima do que a gente viu na primeira partida. A projeção dele é de ser essa peça pelo lado esquerdo no losango, de ditar o ritmo do jogo, de desarmar, de antecipar, de chegar na linha de fundo, de entrar na área, de chamar pra tabela, de chamar pra um dois. E esse jogador ele crescendo e fazendo as coisas cada vez melhor. E fazendo as coisas cada vez da maneira que some ao Atlético. Porque o grande mérito do Filipinho é isso. Não é só o fato dele ser bom. É o fato dele ser bom e das características dele serem muito importantes ao time do Atlético. O time do Atlético ele fica um time com menos brechas, com menos lacunas por causa do Filipinho. E eu acho que conforme o tempo passar e ele se adaptar mais, e ele encaixar no time, mesmo o Atlético não tendo time titular, mas se tivesse time titular, eu enxergaria o Filipinho como um desses titulares, eu enxergo que o Atlético ele teria o Filipinho contribuindo pro jogo do Fernandinho, teria o Filipinho contribuindo pro jogo do Christian, do Zappelli, do Eric, do Mastriani, do Diório, do Cuede, do Carnobi. Porque ele é muito influente, porque ele se predispôs a estar em muitas zonas do campo. Eu acho que isso é excelente. Um jogador que se limita a estar só no meio, pelo lado esquerdo, ele de alguma forma vai contribuir por ali. Mas se ele tá pelo lado esquerdo, se ele tá pelo lado direito, se ele avança até a linha de fundo, se ele ataca a profundidade, se ele constrói na entrelinha, se ele chega na área pra finalizar, é um jogador que vai ter muito mais motivos pra ser titular, vai ter muito mais motivos pra estar contribuindo pro time. E nesse primeiro momento eu senti isso em relação ao Filipinho. Eu sei, calma. Tem que ter calma. Já vi muita gente comparando até com o Bruno Guimarães. Não é por aí. Eu acho que precisa ter cautela. Mas eu acho que a gente tava esperando muito tempo que o Filipinho chegasse. Não necessariamente o Filipinho. A gente já pensou em outros vários nomes pra ocupar esse volante combativo, esse volante de disputa, esse volante de ocupação de espaço. Mas no final das contas, quem chegou foi o Filipinho. E assim como o centroavante, tá? Eu falei pra vocês, o Atlético ele tá pronto pra receber o centroavante. O Atlético tava pronto pra receber o Filipinho. Eu acho que as dinâmicas de meio campo vão melhorar. Eu acho que o jogo coletivo do Atlético vai melhorar. E com isso é natural que o Filipinho cresça. É natural que o Filipinho passe a contribuir mais, passe a ser mais influente. Mas eu acho que o impacto inicial já é de se chamar a atenção. Mas eu acho que o impacto inicial já é um impacto de destaque. Já é um impacto que você olha assim e você fala, cara, esse garoto ele tem algo diferente. Ele tem algo a mais. Eu espero que ele se prove. Porque continua sendo uma análise ousada da minha parte. Eu continuo usando um jogador que eu tenho uma nota de corte pequena. Mas eu quero exaltar o Filipinho. Porque eu acredito no que o Atlético precisa. No que ele pode entregar. Como ele pode entregar. E assim, é um jogador que tem um carimbo atlético. É um jogador de disputa, de raça, de querer tá ali. Ele sentiu muito rapidamente o que é jogar na Arena da Baixada. Tanto que o torcedor ele saiu com esse impacto positivo em relação ao garoto. Enfim, é só o início de uma história. Mas eu espero que seja uma história bonita. Assim como outro jogador que saiu da Ponte Preta. Assim como outro jogador que saiu do interior de São Paulo. Que acabou vestindo a camisa não só do Atlético. Mas da seleção brasileira e de gigantes europeus. A gente sonha alto. E acho que a estreia do Filipinho permitiu que a gente sonhasse alto também. Valeu pessoal. Tamo junto. É nóis. Tchau.